Professor Clóvis aqui. Hoje é o top 6. Parabéns pra você. Eu fiz uma levada mais de rock, mais de reggae, mais de dedilhado. Conforme o estado de espírito, é o gente que a gente canta. E a grande malandragem, a grande sacada desse ritmo, ou dessa música, é você adaptar a sua melodia ao ritmo. Ah, professor, eu não entendi nada do que você está falando. Então vem comigo. Parabéns pra você, nesta rada querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta rada querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta rada querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta rada querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta rada querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta rada querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Então os acordes são muito fáceis, olha aqui comigo. Eu tenho aqui o E, ou Mi maior. E7, Mi com sétima. Aqui. Aí eu tenho o A, que é o Lá, maior. Aí eu tenho o Si7, que é o B7, que eu posso fazer aqui, ou aqui com a pestana. Certo? Nos estilos de reggae, eu posso fazer aqui, o Si7, que é o SiSus4, na verdade. Eles são acordes que eu posso substituir. Tá certo? Olha aqui pra mim. Os ritmos são fáceis, mas requerem treino. Eu fiz uma aula só de ritmos, que aparece no balãozinho aqui em cima. São uma sequência de seis aulas que eu queria que você desse uma olhada. Eu expliquei detalhadamente cada batida dessa, cada ritmo ali. Tá bom? E eu quero falar o seguinte também. O parabéns pra você ter uma continuação, que as pessoas cantam. É pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, ra, tim, bum, e fala o nome da pessoa. Tá? Eu vou aconselhar você não cantar essa versão. Sabe por quê? Porque nós podemos influenciar as pessoas através das nossas palavras. Por exemplo, se uma mãe diz pro filho, Ah, você é um burro, cara. Sabe o que vai acontecer com essa criança? Ela vai ficar com aquilo na cabeça o resto da vida dela. Aí, quando ela for tirar nota, quando ela precisar de uma disputa de emprego, ela simplesmente vai lembrar, minha mãe disse que eu sou burra. E ela não vai conseguir ter sucesso na vida. O pai diz, filho, você é feio. O cara vai crescer com aquele complexo de inferioridade pro resto da vida. Aquilo vai trazer ansiedade, aquilo vai trazer depressão e a vida dele vai ser um fracasso. Por quê? Porque você amaldiçoou, você maldice através das palavras. Entendeu? Esse que é o princípio. Isso tem poder pra entrar na alma da pessoa, tem poder pra entrar no sentimento e acaba influenciando o quê? As reações da pessoa. Tá certo? De maneira bem simples é isso. E quando eu digo Rá-Tim-Bum, eu estou usando as palavras usadas pelos bruxos da época medieval que significam eu amaldiçoo a sua vida. Então, imagine só, você tá ali fazendo o parabéns pra você, pra aquela criancinha de um ano, dois anos, que você ama, teu filho, tua sobrinha, tua neta, que você tá cantando. Eu te amaldiçoo, Rá-Tim-Bum fulana. Tem cabimento isso? Você acha que tem cabimento isso ou não tem? Repete várias vezes o nome. E fica repetindo. É pique a pique. Quer dizer, você vai cair, você vai cair, você vai cair. O pique é a caída. Você vai cair, 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 fulano eu te amaldiçoo. Isso entra numa questão emocional, uma questão de identidade, você está amaldiçoando a identidade de pessoa e entra numa questão espiritual. Se você não acredita no que eu tô falando, que entra na questão espiritual, não tem problema. E eu quero saber a tua opinião. Você concorda com essa história do Rá-Tim-Bum? Você acha que eu posso amaldiçoar a identidade de uma pessoa simplesmente cantando na hora do parabéns? Se você concorda, deixa no comentário. E se você não concorda, eu quero saber a tua opinião, por que você acha que não. Tá bom? Nós estamos muito felizes porque o nosso canal chegou a passar dos 600% de crescimento. Mas eu quero chegar aos 100 mil inscritos. Você me ajuda nessa empreitada? Sim ou não? Eu posso contar com a tua ajuda? Então como é que você vai fazer? Você vai pegar o link desse vídeo, o link de outros vídeos do Professor Clóvis, vai passar no seu grupo de WhatsApp, nos seus grupos do Facebook, para o seu pessoal de Instagram e vai me dar essa força. Posso contar com a tua ajuda ou não posso? Então parabéns pra você. Nós estamos juntos. E se você quiser que eu deixe um salve pra você, deixa nos comentários, faz um comentário desse vídeo dizendo o que você achou deles e deixa o teu nome completo. E nos próximos vídeos eu estarei mandando o salve. Chegou a hora do salve. Galera, mais ou menos umas 300 pessoas me pediram o salve alguns meses atrás e eu não mandei. Eu preferi deixar pro final do ano. Então, se eu esqueci o teu nome, deixa no comentário desse vídeo que nos próximos vídeos eu estarei mandando com muito prazer. Tá bom? Nós vamos aproveitar o Natal pra gente ficar mais próximo, mais solidários. E aqui vai um salve pro pastor Davi Ferreira, que tem acompanhado a maioria dos meus vídeos. Altivo Moreira, Deusmar Cordeiro, Elisângela Oliveira, Rafael Pinheiro, Tuca Pimentel, Evandro Lopes, Ian Carvalho, Jaime Guilme, Andrevã Batista. Andrevã, valeu pelo carinho, você tá sempre junto aí, Andrevã. Kátia Guedes, outro super abraço, Kátia, você tá sempre companheiraça aí. João Almeida, Tiago Mariano, Denis Rodrigo, Gabriel Zegales e o Luan Felipe, que hoje à noite estará tocando aqui em Itajaí e fez um convite especial pra Ivone e pra mim, mas nos ativos marcado outro compromisso. Senão eu iria com muito prazer, tá certo? Galera, ó, super abraço, super salve aqui do professor Coves e da Maria Ivone. E se você quer que eu mande e eu não mandei ainda, deixa no comentário que nos próximos vídeos eu prometo que te mando salve. Valeu, galera, até o próximo vídeo.